Olá, boa tarde. Eu sou Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. A cada ano, mais de um milhão de pessoas morrem no mundo vítimas de acidentes de trânsito. Para reduzir essa estatística, a Organização das Nações Unidas lançou em 2011 uma meta mundial de diminuir em 50% o número de mortes no trânsito. Com essa intenção, o Brasil lançou em 2014 o Maio Amarelo. A campanha é um alerta sobre a necessidade de uma direção segura. É na escola que se aprende. E aqui, estudantes do ensino médio com idade entre 15 e 18 anos estão atentos à importância da consciência no trânsito. No Brasil, no ano passado, morreram 47 mil pessoas no trânsito. A estudante Júlia, de 17 anos, sabe a dor de perder um ente querido no acidente. É importante porque as pessoas da nossa cidade que vão tirar carteira por agora precisam estar conscientes no trânsito, né, para não causar esses acidentes e não terem esse tipo de perdas como eu tive. E são pequenas atitudes que evitam acidentes e mortes e tornam o trânsito mais seguro. De acordo com o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, 90% dos acidentes de trânsito no país poderiam ser evitados, já que eles são provocados pelo excesso de velocidade, consumo de álcool e o uso do celular ao volante. As pessoas querendo ou não utilizam para comunicação, para trabalho, só que essa combinação de direção e celular, ela não é legal. Ela acaba, nós acabamos perdendo vidas no trânsito por esse uso dessa combinação. E para reforçar esse recado, este ano, a campanha do Maio Amarelo vai contar com a ajuda das crianças. E a pequena Beatriz só tem 4 anos e já cobra da mãe uma direção segura. Ela fala para eu ir mais devagar, para eu prestar atenção, tomar bastante cuidado. Me ouça. Me ouça. Me ouça. Maio Amarelo. No trânsito, o sentido é a vida. A Receita Federal lançou o novo Portal da Educação Fiscal. O objetivo é promover ações para conscientizar a população sobre a importância dos impostos para a sociedade. O portal explica como os tributos são necessários, inclusive para a distribuição de renda e justiça coletiva. O site apresenta jogos educativos, publicações e informações sobre o assunto. O contribuinte também pode conhecer projetos na área e receber atendimento pela internet. Outras informações no site Receita. O endereço é esse aqui na tela. E o governo agora fica por aqui. Acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Abertura